Querido Deus e Poderoso Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, entramos na Tua presença nesse momento para Te agradecer, Pai, por tudo que tem feito nas nossas vidas. Ô Senhor Jesus, obrigado Pai, obrigado maravilhoso Deus, obrigado maravilhoso Espírito Santo por fazer morada nas nossas vidas, por essa natureza linda e perfeita, Senhor. Obrigado, meu Pai, amado e Deus querido, pela minha saúde, pela saúde da minha família e por tudo que tem feito e faz nesse mundo. Ô Santo, Santo, maravilhoso e eterno Deus, obrigado Pai pela vida de cada uma das pessoas que nos assistem aqui, Senhor. Santo, Santo, maravilhoso e eterno Deus, luz do mundo, príncipe da paz, só Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai, amado e Deus querido, obrigado pelo alimento que coloca na nossa mesa em cada dia desses, ó Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela minha saúde, obrigado pela minha vida, obrigado pela vida de todas essas pessoas que estão nos assistindo e obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de entrar na Tua santa presença, pela oportunidade de orar a Ti e Te agradecer por toda a minha vida, pelos meus familiares, pelos meus inscritos, pelos animais de cada um deles, Senhor, que venha ser uma bênção na vida de cada um, Senhor. Ô Santo, Santo, eterno Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor. Leva saúde, Senhor, para quem não tem, para quem está enfrentando alguma enfermidade, seja ela de qualquer natureza, Senhor. Vai saindo todo mal, vai saindo tudo de ruim que está na vida dessas pessoas, Senhor. Pelo santo nome de Jesus, pois só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ô Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, acampa seus anjos ao nosso redor, para que no nosso derredor força maléfica nenhuma possa nos atingir e faz morada nos nossos corações, tirando o nosso coração de pedra e colocando o coração de carne reto e justo, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer e segundo a Tua graça. Pelo santo nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu só tenho a te agradecer hoje, amanhã e para sempre. Pelo santo nome de Jesus. Amém. Agradeço todas as pessoas que oraram aí comigo e fiquem agora com o vídeo. Salve, salve, galera. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, pessoal, vamos estar mostrando aqui para vocês um esqueminha que eu tinha falado com vocês há vários vídeos anteriores, que é sobre esse itemzinho aqui que eu vou estar abrindo aqui mostrando para vocês. Beleza? Para vocês estarem vendo o que é. Certo? Então, sem mais enrolação, vamos aí para o vídeo. Bom, pessoal, voltamos aqui. Certo? Como eu falei para vocês, é um itemzinho que está aqui dentro. Certo? Eu tinha conversado com vocês que a gente ia fazer uma playlist utilizando umas lentes aqui para gravar uns vídeos diferentes. Certo? E justamente essas são as lentes. Infelizmente, eu só tive como iniciar essa playlist agora. Certo? E eu vou estar mostrando aqui para vocês elas. Beleza? Elas são compostas por três lentes. Duas estão aqui e essa grande. Beleza? E ela ainda vem... Um clipezinho que é para poder prender ao celular. Entendeu? E aqui a gente coloca a lenta. Deixa eu colocar um aqui para vocês verem. Ó. Que vai ficar dessa maneira. Bota o celular aqui e aqui vai ter a gravação do que precisar. Beleza? Ela tem umas tampinhas também. Opa! Tem umas tampinhas, ó, para proteção. Certo? Essa aqui é a olho de peixe. Lente olho de peixe. Vou estar prendendo aqui. E aqui a gente tem duas. Que é a lente macro. E essa daqui a lente... É... A lente wide. Mas eu não sei para que serve. A gente vai ainda testar. Mas eu sei que uma dessas duas é o que a gente vai estar utilizando nessa série. Que eu vou testar ainda para saber qual é. Beleza? Mas é uma... Umas lentes bem bacaninhas. Beleza? Dá um efeito bem top. Eu já testei. Só que eu não lembro porque tem muito tempo. Ela estava guardada. Eu não estava achando. Entendeu? Mas aí a gente vai estar utilizando agora. A gente... Nosso intuito dessa playlist é a gente estar observando a pele do animal. Como é. Entendeu? O pelo também. Tipo, aquele... Aquela parte do bulbo. Capilar. A gente vai ver também como é. Entendeu? Vou estar querendo ver, tipo... Algum machucado. Alguma cicatrização que meus animais tiverem. Eu vou estar mostrando para vocês também. Aquela partezinha de carrapato. Caso ele fique... É... Um cascãozinho, né? Assim na pele. Quando caspa essas coisas. Eu quero observar também de perto. A gente vai ver minha pele. Também como é de perto. Que vai ser esse vídeo de agora. Vamos olhar também o machucadinho que eu tenho aqui. Que eu trabalhei agora no sonjão. Fazendo uma cerca lá. Ajeitando. E aí acabou com o arame furou. Minha mão. Entendeu? E aqui a gente vai observar também esse machucadinho como é no vídeo de hoje. Beleza? Eu não vou enrolar muito. Certo? Eu vou estar já conectando aqui a lente. E claro, vou dar uma limpadazinha. Porque pode estar meio manchada. Alguma coisa, né? De guardada. Então já dei a limpada. Vamos ver aqui agora qual dessas duas. Opa! Quase cai, galera. É que ela é muito pequenininha. Eu não me ajeito muito com ela. Certo? Mas está aqui. Agora deu certo. Eu vou estar parando aqui o vídeo. Dando um corte. Para a gente colocar a lente. E já já eu volto. Já vou começar a gravar assim. Quando você coloca. É a lente macro. Beleza? Ela fica desse jeito assim. Tipo meio turvo. Meio turvo não. Totalmente turvo, né? Ela fica. Mas aí quando vocês aproximam. De alguma superfície. Ela foca. Beleza? Vocês podem observar aí. Certo? Aqui está. É a parte do tripé aqui da gente. Vocês podem observar. Está bem de pertinho. Ó. Certo? Mas quando sai de perto. Ela desfoca bem. Eu vou estar primeiro iniciando aqui. A gente observar meu dedo. Beleza? Vocês podem observar aí. Impressão digital. Dá para ver certinho. Tem uns pequenos pelos. Também. Ó. Que eu já tinha observado. Antes. Quando eu estava testando ela. Beleza? Vocês podem ver. Dá para ver tudo. 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 Dá para mandar a minha mão aqui. Está vendo? E essa. Lembrando. A lente que a gente está utilizando. É a lente macro. Certo? É a que serve para ver essa situação. Isso aí são. Acredito eu que pequenos pelos. Entendeu? Essas partezinhas pretas. Tem tudo. Vamos observar aqui. Minha unha agora é ruída. Mas dá nada não. Ó. Ontem assisti no jogo do Flamengo. Aí o que é que deu nas unhas. E aqui eu vou estar mudando de mão. Para vocês verem também o machucado. Que deu lá na cerca. Aí foi o fio de arama. Acabou que furando aí minha mão. Aí está aqui cicatrizando. Ontem eu abri um pouco. Aqui desse lado de cá. Certo? Abri um pouco para ver como era que ia estar hoje. Essa partezinha onde está aí. Vermelhinha de lado. Certo? Então. É assim que fica. É assim que a gente vai utilizar essa lente. Dá para ver aqui também. É dispelando. Beleza. Eu tenho uma cicatriz aqui. Vamos ver a cicatriz como é. Opa. Aqui já é o braço. E a cicatriz aqui galera. É nesse branco aqui ó. Vamos para o braço ó. Os fios. Aí ó. Certo? Vamos observar aqui. Aí também os fios ó. Está vendo? Os pelos né. Do corpo aqui. Do dedo. Bastante também. Vamos para cá para o braço ó. Podem ver aí também. Tudo direitinho. E é assim que funciona. Essa lente macro. E aí mais pelinho ó. Pele. O dedo. E é assim vai. Então galera. Esse foi o vídeo. Né. Utilizando aqui a lentezinha macro. Beleza. Ela. A gente ainda vai utilizar. Em alguns dos vídeos. Acredito que tem na faixa de uns 8 a 10 vídeos. Para a gente fazer com ela. Entendeu? Mas por enquanto vai ser só esse. Beleza. A gente vai estar lançando aí no canal logo ela. E aí. É. Eu tenho ainda carrapato. Carrapato conservado na faixa de uns 5 ou 6 meses. É. Aqui em casa. Entendeu? Eu tenho carrapato que eu coletei nas éguas de meu tio. É. Agora no. No. No São João. Entendeu? Que está conservado também. A gente tem uns outros vídeos para fazer com ele. Mas eu vou estar mostrando ele também na lente. E os vídeos vão sair aí ao longo desse mês. E do mês seguinte. Enfim. Até quando der. A gente vai estar lançando aí para vocês os vídeos. Utilizando essas lentes. Beleza. Então. Obrigado a todos pelo apoio. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado do vídeo. Dessa ideia. É inovadora. E quem sabe aí. A gente pode estar utilizando também para outras coisas. Exemplo. Olhar. A orelha do animal. A gente pode estar utilizando para visualizar várias estruturas. Inclusive ossos. Eu posso conseguir também para dar uma visualizada lá na faculdade. Entendeu? A gente pode visualizar os ossos de cristal. Que até hoje não peguei lá na fazenda. Está lá no chão ainda. Entendeu? Está terminando de limpar creio. A próxima vez que eu for. Eu vou ver se eu vou lá. Para ver como é que está. Para ver se eu já consigo pegar alguma coisa. E a gente pode estar mostrando tudo isso aí para vocês em vídeo. E se tiver algum resto de couro. De carne. Enfim. Alguma situação. Entendeu? De músculo. De tendão. Por cima dos ossos. A gente pode até estar conseguindo mostrar para vocês aqui. Utilizando a lentezinha macro também. Beleza. Então. Obrigado a todos pelo apoio. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.